Histórias, na maioria das vezes, não são só histórias. Elas sempre nascem de relatos e vivências. Todas, em particular, possuem a verdade contida nas entrelinhas. E nessa aqui, você encontra tudo e um pouco mais. Ah, ainda bem que você ligou. Lembra daquele filme super bom que você me falou? JP! Ele é muito incrível. Eu fiquei em choque com o final. Eu quase nunca vejo o que você fala que é bom, porque eu não boto fé no seu gosto. JP! Mas, sério, esse foi incrível. Você se superou. João Pedro, será que você pode me escutar e cala a boca? Nossa, credo. Suas ordens. Fala aí. Sabe o que minha avó me deu de aniversário? O quê? Um dia? Um diário? Tá. E? Não, idiota. Não é qualquer diário. É o diário da Helena. Continua sendo qualquer diário pra mim. Quem é a Helena? Tá, eu vou ter que te contar tudo mesmo.